Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí, então esse vídeo aqui que eu peguei dos meus arquivos de alguns meses atrás, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo primeiro, o acesso à Praia de Gravatar, aqui em São José da Coroa Grande, litoral sul do estado de Pernambuco, saindo aqui da rodovia PE60, eu estou no sentido Maragogi-Recife, e vou fazer um time-lapse mostrando para vocês esse acesso aqui da rodovia até chegar na Praia de Gravatar, aqui em São José da Coroa Grande. E logo após mostrar essa belíssima praia, assim também como a Foz do Rio Una e a Ponte do Amor, então segue o vídeo aí pessoal, espero que vocês gostem. Então se gostar não esquece do like, estou contando com o seu like. E aí 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 E chegamos aqui na Praia de Gravatá, pessoal, da rodovia até aqui são 2.700 metros, aqui fica o acesso ao restaurante Antônio, pessoal do quadriciclo também, então essa é a estrutura aqui da Praia de Gravatá que vocês têm, e vão me seguir aqui, eu vou mostrar o acesso público ali na frente, como eu já falei, são imagens aqui do meu arquivo de alguns meses atrás, a única diferença para agora é que depois das fortes chuvas, essa vegetação aí está bem mais recuperada, mas daí para você ter noção de como é o acesso aqui à Praia de Gravatá, essa estrada ela segue até lá na frente, próximo ao estuário do rio, para quem está de carro não consegue chegar até lá no estuário, até na foz do rio Una, porque é área de proteção ambiental, só o pessoal do que faz o passeio de bug aí é que consegue chegar até lá, então o local mais seguro para você deixar seu carro é ali no restaurante Antônio, e quando está funcionando também o clube de pré-pé na areia que fica um pouco mais na frente. Falo sobre a questão da segurança porque você deixando o carro aqui na estrada e indo até a praia, lá da praia você não vai conseguir ver seu carro, então digamos assim que não é tão seguro tendo em vista que já aconteceram alguns arrombamentos na Praia de Gravatá, não é constante, mas não vamos também dar mole para esse tipo de coisa, sempre mantendo a segurança, o legal é ficar ou no restaurante ou no clube de praia. E aqui nessa área tem espaço para estacionar o carro, mas como eu falei também tem essa questão aí de você ficar longe do seu carro quando vai até a praia, e eu vou pegar o acesso aqui ó, justamente antes desse portal aí com o nome Praia de Gravatá, vou pegar o acesso para sair lá na praia. E é incrível a Praia de Gravatá que fica ao lado da cidade de São José da Coroa Grande, a cidade fica aqui para o lado direito, é uma praia deserta com uma beleza fantástica, agora deixando claro pessoal que no período de inverno a cor da água não é tão bonita aqui na Praia de Gravatá, então entre maio e o mês de agosto não é tão bonito, mas em outras épocas do ano você consegue aí pegar uma cor da água melhor. Vocês vão vendo aí a maré alta, esse coqueiral aqui de Gravatá é incrível, muito belo. Então na época do verão, aos domingos né, é bem mais movimentada a Praia de Gravatá, vocês sempre vão encontrar carros aqui, esse vídeo foi feito aí no final de semana, inclusive vocês vão ver mais na frente da imagem até o pessoal da polícia que vem fazer ronda aqui na praia, mas durante a semana pessoal, é totalmente deserto isso aqui, deixando bem claro para vocês que toda a segurança aqui que você vier vai ser por conta própria né. Por isso a maioria das pessoas que vem aqui na Praia de Gravatá preferem ficar tanto no restaurante quanto no clube de praia. Ali na frente é a cidade de São José da Coroa Grande, temos vários vídeos de São José aqui, que além da praia lá na cidade essa aqui de Gravatá, São José da Coroa Grande também tem outras belezas, tendo em vista que faz aí a divisão com barreiros justamente no estuário do rio Una, um lugar belíssimo onde as pessoas realizam passeios, então é muito bacana conhecer também o estuário do rio Una. Fica no vídeo que mais na frente eu vou mostrar aí a foz desse rio para vocês. Fica no vídeo. A Praia de Gravatá também tem piscinas naturais, com a maré baixa aí é possível visitação, depende do nível da maré, o pessoal do Abreu do Una, o pessoal de São José da Coroa Grande fazem aí o passeio até as piscinas naturais, clube de praia pé na areia também quando tá funcionando faz o passeio aí para as piscinas naturais, e estar em préias desertas assim sempre tem aquela paz, aquela tranquilidade e é exatamente esse tipo de pré que me chama mais atenção, eu não gosto muito de pré onde tem muita estrutura, onde tem muitas pessoas, onde tem muita construção, eu gosto de pré assim, para mim isso aqui é a perfeição. Então você aí, deixa nos comentários qual tipo de praia você gosta mais, gostaria de saber a tua opinião, se você gosta daquelas praias com mais estrutura ou se você gosta dessas praias mais tranquilas. Inclusive na nossa região né, por essa questão de muitas pessoas procurarem lugares mais tranquilos, muitos resorts são construídos fora aí da área mais movimentada. Um exemplo é Porto de Galinhas, os resorts ficam um pouco mais ao norte da parte mais badalada justamente porque muitas pessoas vão procurar um trecho ali mais tranquilo, sem muita movimentação, sem muito vendedor ambulante, sem aquela muvuca toda, então por isso muitos resorts são construídos fora ali daquela parte mais movimentada. E seguindo pela estrada eu vou em direção a Foz do Rio Una. Então pessoal, vejam aí o carro da polícia nesse dia que eu filmei, um domingão, com uma movimentação de pessoas aqui na Praia de Gravatar, então o pessoal estava fazendo ronda aí. E aí na frente pessoal, o clube de pré, pé na areia né, que pelo que eu vejo, esses dias aí quando está na baixa temporada eles não funcionam, mas na alta temporada eles funcionam e é bem bacana esse clube de praia. Também servem aí comida e bebidas. E justificando pessoal para vocês, porque eu estou usando imagens de arquivo para falar sobre a Praia de Gravatar, para atualizar vocês, é por conta aí da questão de eu não estar bem hoje. A gente pedala muito, para quem não sabe, muita gente faz até pedidos aí de lugares distantes para a gente ir, mas quem não sabe, eu só tenho uma bicicleta para fazer esses lugares aí. Vez ou outra a gente tem que explicar, porque muita gente não entende, o YouTube não nos paga bem, entendeu? Então não tem como a gente estar viajando, muitas vezes fazer pedais longos, o corpo não aguenta como hoje, por exemplo, estou muito cansado, não estou legal, então não deu para ir pedalar para canto nenhum aí no solzão, é castigante, entendeu? Então deixando isso bem claro para vocês, que eu estou usando o arquivo justamente por conta disso, não tive condições de pedalar hoje para sair aqui da minha cidade de Barreiros, para ir filmar a Praia de Gravatar, então eu estou usando essas imagens aqui. E aqui vamos seguindo aí para a Foz do Rio Una, vocês veem que daqui para frente carro não pode passar, então o pessoal de bug que consegue passar por aqui, é uma área de preservação ambiental. Então meu povo, por isso que a gente pede para vocês compartilharem, vocês deixarem o like aí, porque isso ajuda ao trabalho a continuar, muita gente diz, ah o canal está crescendo, por questão de a gente ganhar mais inscritos, mas deixando bem claro que o número de inscritos não aumenta a nossa renda, entendeu? Até alguém já comentou, ah mas quando chega mais inscritos aumenta a visualização, na verdade não pessoal, porque a maioria se inscreve, mas não ativa o sininho, e outros do YouTube nem mandam a notificação com o sininho mesmo ativado, esse é o grande problema, por isso muita gente desiste do YouTube, entendeu? A gente continua aqui fazendo esse esforço maravilhoso, porque eu amo fazer esse trabalho, por isso que eu não procuro deixar o YouTube, porque eu amo esse trabalho, mas não é uma coisa fácil, a gente sai de bicicleta por essas pistas, é um perigo, vocês não sabem o risco que a gente passa, andar para um lugar perigoso, andar em rodovia sem acostamento, os carros, caminhões, ônibus passando fino, entendeu? É muito complicado, o esforço que dá de pedalar, muitas vezes até 150 km para ir e voltar, filmar, tudo direitinho, então dá muito trabalho, pelo pouco que o YouTube paga, muitas vezes a gente faz um vídeo de pedalar 50, 60 km para ganhar 5 ou 10 reais, então para vocês terem noção disso aí, se não tiver 2 ou 3 vídeos no mês, que venha a ter uma visualização maior, a gente não consegue nem pagar as contas no final do mês, isso é a grande realidade, entendeu? Então não é fácil fazer esse trabalho. Então pessoal, vamos seguir por aqui, vamos chegar aí na Foz, no estuário do Rio Una, esse rio incrível, aqui, que corta os municípios aqui no litoral de Barreiros, e São José da Coroa Grande, vem passando por vários municípios aí, tanto na Zona da Mata, quanto no Agreste Pernambucano, é um rio muito importante, agora não estou lembrado, se ele passa também pela região do sertão de Pernambuco, mas é muito belo aqui, e vocês vão ver imagens aí com a maré alta, onde o rio fica com a água azul aqui na Foz, e mais para cima a água fica bem verde, é sensacional, se vocês quiserem ver também, eu posso deixar o link aí nos comentários, se vocês me pedirem, do passeio com o meu amigo Marcelino, aqui do Abreu do Una, o Abreu do Una é uma comunidade que fica bem pertinho aqui, de onde nós estamos, e ele faz um passeio magnífico aqui pelo rio, eu posso deixar o link aí, se vocês me pedirem nos comentários, do passeio aí com a maré alta, as águas do rio aí bem verdinha, bem bonita, então se você imaginar assim, eu tenho receio de ir para uma praia deserta assim, eu aconselho você a fazer o passeio de burra, em São José da Coroa Grande, você faz o passeio e eles vêm até aqui, inclusive eles podem fazer até aí, a junção com o pessoal do barco, quando você chega aqui, você já pega o passeio do barco, para ir pelo estuário do rio Una, isso é muito bacana, então vale a pena fazer o passeio de bug, porque eles não vêm somente aqui, são pontos incríveis, que vocês vão se surpreender, a beleza que tem, aqui ao lado de Maragogi, ao lado de Itamandaré, e muita gente não conhece, então fica a dica aí para vocês, e vejam só que belezura né pessoal, que lugar incrível né, enquanto muitos correm somente para Antunes, Praia dos Carneiros, Caminho de Moisés, perdem tantas belezas incríveis, que tem ao redor, justamente por não pesquisar, por não conhecer, se o algoritmo do YouTube, fosse mais inteligente né, sugeria, as regiões próximas a Maragogi, quando alguém pesquisasse um vídeo de Maragogi, ou Porto de Galinhas, ou Praia dos Carneiros, o algoritmo devia ser mais inteligente, sugeria regiões, que ficam ao lado também, para o pessoal conhecer os vídeos, mas não, a gente faz esses vídeos assim, de lugares menos conhecidos, que ficam do lado de lugares famosos, se não associar o nome do lugar famoso, o vídeo não é bem visto, infelizmente né, nem tão poucas pessoas, vão adivinhar, que esse lugar existe, ninguém vai pesquisar um lugar, que nunca ouviu falar, mas, a gente está aqui na luta, sempre mantendo aí, essa rotina de vídeos, de lugares, que as pessoas não conhecem, então, vejam só aí, a imensidão da foz desse rio, com a maré alta, como é bonita, então, eu acho bem mais bonita, aqui com a maré alta, do que com a maré baixa, até porque esse rio é marrom, e quando a maré está baixa, a água fica bem marrom, é incrível, outra coisa, explicando bem né pessoal, cenário aí, de época de sol, quando você vem, nos meses que chove bastante, o cenário muda completamente, a cor da água vai embora, deixando bem claro isso para vocês, mas, como, a maioria, das pessoas que, estão assistindo o canal aí, só viajam mais, na época de verão, que é, a melhor época, para visitar aqui, ou seja, de setembro, até março, até metade de abril, é a melhor época, para visitar essa região, então, é, esse vídeo aí, sendo do verão, vai ser bacana, para a maioria das pessoas né, então a minoria das pessoas, é que viajam essa época, para cá, vai ter, tem vários dias de sol, nessa época tem, mas a questão, são as águas, que não estão igual, na época do verão, entendeu, então, muda bastante, apesar de você, poder chegar aqui, encontrar até uma água, um pouco azul, mas não é igual, a época do verão, então é bom, deixar isso bem claro aí, vocês vão vendo aí, os pescadores, a maré aí, vai subindo, o pessoal aproveitando né, para pegar os peixes, e eu quero aproveitar também, pessoal, para mandar aqui, abraços nesse vídeo, um grande abraço aí, para o Antônio de Garanhuns, um abraço, para Barnabé e Fernanda, de Campinas, em São Paulo, um abraço também, para o pessoal de Paraisópolis, em São Paulo, Marcos, Mateus, a Patrícia, um abraço também, para a família Corujas, que é de Rondônia, um abraço, para o pessoal aí, de Jacareí, em São Paulo, um abraço, para o Carlos Ricardo, Raquel, e, o Carlos Ricardo, e a sua esposa Raquel, de Maracanau, no Ceará, um abraço, para a Jaquesandra, França, de Fortaleza, no Ceará também, e, um abraço aí, para o Adriano Souza, de São Paulo, um grande abraço também, para o meu amigo Almir, do Rio de Janeiro, que sempre está ligado aqui no canal, um abraço aí, para o tiozão Miranda, que sempre assiste os nossos vídeos, um grande abraço aí, para o meu amigo Jusce Maqueiroz, e um grande abraço, a todos que estão acompanhando, esse vídeo, muito obrigado, por estar conosco aqui, e o pessoal, sempre pergunta, sobre a questão de pescaria, onde é um local, bom para pescar, vocês vão ver o pessoal, pescando de jangada, mas quem quer pescar, com vara, esse trecho aqui, da Foz também, eu vejo sempre, o pessoal pescando, ao longo aí, das praias de barreiros, que ficam, mais para frente, esse rio aqui, é muito bom, para quem quer fazer pescaria, com barco, e a comunidade do Abreu, que fica aqui para a esquerda, tem bastante pescadores, Vazia do Una também, que é outro distrito, que fica um pouco mais para frente, também tem bastante pescadores, inclusive tem até um estaleiro, lá onde fabrica os barcos, e Vazia do Una, tem também aí, o Museu do Una, que conta uma boa parte, da história aqui, desse litoral também, tem, até falando da questão, do tempo da usina, das usinas, no caso aqui da região, lá, tem também um exemplar, de um peixe, chamado peixe lua, um peixe bem estranho, deve ser das profundezas, aí do oceano Atlântico, e eles tem lá, essa, a mostra do peixe lua, e aqui do estuário pessoal, vamos, até a ponte do Amor, que fica aqui, mais para a esquerda, então, essa estrada, ela fica antes, do estuário do rio Una, para quem vem aí, da rodovia, você pega a esquerda, tem até a placa indicando, aí na frente, tem uma ponte de madeira, a ponte do Amor, não é uma ponte muito confiável, para você andar por cima, não, se você não sabe nadar aí, então, é bom ter um cuidadozinho, porque não há muita manutenção, das madeiras, nem tampouco tem varanda, vocês vão ver aí, nas imagens, é, então, para quem tem aquele, certo receio, eu aconselho que não ande pela ponte, embora aí, seja o principal acesso, da praia de Gravatá, até o Abreu do Una, eu passo de boa, né, passo até pedalando, por cima dela, mas, é bom ter um certo cuidado, dizem que quem atravessa a ponte, aí sozinho, no outro lado, encontra o seu verdadeiro amor, né, será mesmo, mas brincadeiras à parte, aí tá, o pessoal faz o passeio de bug, né, como eu citei, um passeio bacana, você conhece esses lugares lindíssimos aqui, de São José da Coroa Grande, estuário do Rio Una, é mais bonito, com a maré alta, deixando bem claro, olha a água como tá verdinha aí, como eu falei pra vocês, lá na Foz é azul, aqui no meio do Manguezal, é verde, é sensacional, e se quiser fazer o passeio também, pelo meio do Manguezal, então, tem aí o pessoal do Abreu do Una, que faz o passeio, passeio maravilhoso, não só aqui pelo meio do Manguezal, mas também eles vão ali, visitar a Vase do Una, Pedra Grande, Porto dos Homens, a Praia de Val do Una, é incrível, então vale a pena vocês conhecerem, a Ilha da Fantasia, que fica aqui na Foz do Rio, quando é nos domingos, no verão, tem o Bar da Carapeba também, é um passeio sensacional, então encerrar o vídeo aqui, com imagens desse lugar maravilhoso, aqui a Ponto do Amor, eu agradeço aí, a presença de todos vocês, eu espero amanhã estar melhor, pra fazer um vídeo atualizado pra vocês, muito obrigado pelo carinho, a presença de todos, Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho